E aí rapaziada beleza bom pessoal vamos jogar aqui mais uma um vilarejinho aqui de boas tá só na brincadeira só na zoeira mesmo esse tubo aqui calma ele chegou em um lugarzinho melhor para cegar o cara ali para ver se não vira e o cara não pensa cá aí caiu aquele baúzinho de ar eu usei o cara ali o cara não deu mole na hora de subir aí aí não né aí não é que o senhor não é que você dá uma deu mole ali cara que arma delícia para jogar hoje e cadê que tá usando e pegou o cara o cara mocho pô ali deu mole o cara com um dia da vida aí não nem o pessoal tá desanimado de jogar cadê o pessoal cara cadê o zeno ué cadê os cara aí não tem nem graça de jogar lá tudo base e aí 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 o pessoal acho que vou dar uma cortada aqui e aí e aí e aí e aí e aí sala valeu vou cortar aqui